Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha coleção de Puppet. Eu tenho um pouco, mas eu tenho bastante. Primeiro eu vou começar mostrando os de forma. E o primeiro é de Among Us. Olha, bem bonito, é meu preferido. E eu vou mostrar a CMR, olha aqui. Bem bonito, agora vamos para o próximo. O próximo, vou mostrar, é esse daqui de Puppet. Olha, ele brilha no sol. Ele é meu preferido. E a CMR. O próximo é esse daqui, ele não faz barulho. Faz um pouco assim. O próximo é sem forma, agora eu só tenho sem forma. É esse daqui, de CMR muito bom. E ele é C de 5, como é de água muito bom. O próximo é esse daqui, que você já conhece. Ele chegou lá no comecinho do canal, né? Colorido. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Olha o top de Puppet!